E a partir deste ano, gente, como acontece a cada virada de ano, a idade mínima para se aposentar pelo INSS sobe em seis meses, conforme determinou a reforma da Previdência Social. Essas mudanças servem para quem começou a trabalhar antes de 2019. A dona Jaciara trabalhou pesado durante 25 anos. Ela criou filhos e netos com muito suor. Quando a auxiliar de limpeza pensou que chegaria a hora de aproveitar a vida, a dificuldade em se aposentar atrapalhou os planos dela. A gente fica aguardando a aposentadoria do INSS e até agora nada. Há dois anos já que eu estou nessa espera e nada nem resposta. A senhora está decepcionada com a demora? Ah, bastante. Eu estou decepcionada mesmo, porque eles não olham para a gente, né? Eles não olham pelos pobres. Desde 2019, com a reforma previdenciária, houve alterações com relação ao tempo de contribuição e a idade. Isso para proteger o sistema de aposentadorias, uma vez que a legislação não previa uma idade mínima para todas as modalidades. Com a população vivendo cada vez mais, os valores pagos em aposentadoria causariam rombo nos cofres da Previdência ao longo dos anos. Para equilibrar essa conta, a cada ano que passa, novas regras entram em vigência. As mudanças, né? Elas trouxeram uma novidade sobre a regra de transição da idade mínima progressiva, onde o requisito da idade e tempo de contribuição para as mulheres será de 58 anos e 6 meses e 30 anos de tempo de contribuição. Para os homens, na regra de transição da idade mínima progressiva, 63 anos e 6 meses e 35 anos de tempo de contribuição. Em contraposição com a regra da idade, porque a partir de 2023, a idade atingiu o limite, que será de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Ambos os requisitos são acarretados com o tempo de contribuição, que é de 15 anos para cada um. Em uma modalidade, você tem a possibilidade de se aposentar mais cedo, mas com mais tempo de contribuição. Em outra, você se aposenta com uma idade maior, entretanto, o tempo de contribuição é bem menor exigido. Outra mudança na aposentadoria é referente à regra de pontos, uma conta que soma um ponto a cada ano vivido e trabalhado. Para 2024, teremos o aumento de um ponto, né? Então, antes era 90 pontos para as mulheres. A partir de então, começará a ser 91 pontos para as mulheres, sendo que desses 91, 30 pontos deverá ser de tempo de contribuição. Para os homens, a pontuação para 2024 é de 101 pontos, sendo que desses 101, 35 pontos tem que ser de tempo de contribuição. Para quem for se aposentar em 2024, a nova regra beneficia quem tiver mais tempo de contribuição. A melhor forma de se aposentar seria a idade mínima progressiva, uma vez que, quanto maior o seu tempo de contribuição, menor a incidência do fator previdenciário no valor da sua aposentadoria.